Surpreendente, Machu Picchu é dez vezes maior do que eu imaginava que fosse e dez vezes mais incrível do que eu imaginava que fosse. A civilização Quechua está muito à frente tecnologicamente do que os livros de história podem dizer pra gente. E é tudo muito bonito, muito lindo. É um sonho, um sonho realizado. E não, conforme eu falei, não dá pra acreditar que mais de 100 anos atrás tinha alguém capaz de fazer. E a gente está olhando e ainda não está acreditando. Uma coisa desse tamanho, dessa magnitude, é fantástica, é muito lindo. E as explicações foram muito conhecidas. Foram muito melhores. Obrigado. E teve resposta para todas as minhas perguntas. Tchau. Valeu.